né? Alô amigos de todo o Brasil, boa tarde. Meio dia um minuto, dez graus a temperatura em Porto Alegre e vai cair bastante a temperatura, hein? Se agasalhe, se possível, fique bem agasalhado porque a temperatura vai cair, tem previsão inclusive de neve no interior do estado aí na Serra Gaúcha. Então vamos ter aí uma quinta e sexta-feira gelada, quinta e sexta-feira geladas em em todo o Rio Grande do Sul, em todo o sul do Brasil. Começando o apito final pra BT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, material de rede, você encontra tudo na BT, pó pelotense agora também jato seco em aerossol e tintas Renner conectada com as cores da vida. Você participa, faz o programa conosco, nove 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 dois zero um zero nove quatro nove, os recados pra skin, leve e saborosa, beba com moderação. E a hora certa, meio dia, dois minutos, preenche o filme, a marca do filme, agendamentos pelo at cinco um nove nove oito zero quatro zero meia sete oito três. A final tem na produção Pedro Oliveira, mesa de áudio Mário Almeida, central técnica Norival Santos. Estão conosco Sérgio Boaz, Vinícius Sinotti, Luiz Henrique Benfica, Roberto Pauletti, Gabriel Correa, eu repito pra você mandar mensagens de whats no cinco um nove nove dois zero um zero nove quatro nove. E no Twitter você pode seguir pelo arroba esporte band RS. Vamos lá, sem perder muito tempo, direto as informações do Grêmio, tivemos ontem rodada do Campeonato Brasileiro, ela tem sequência hoje, o Inter dormiu na liderança do Campeonato, é o líder do Campeonato, e o Grêmio ontem deixou escapar a vitória no Maracanã, fez um baita jogo contra o Flamengo, mas acabou não fazendo os gols pra garantir a vitória e tomou no final o gol de empate. Taigoro Jank, boa tarde, tudo bem, Taigoro? E aí, Marcão, tudo certo? Como é que tá? Tudo certinho. Bom, o Grêmio ontem, com a narração brilhante de Marco Antônio Pereira, empatou com o Flamengo um a um, jogo no estádio do Maracanã, onde o Pepe abriu placar, o Grêmio saiu melhor na partida, conseguiu dominar o Flamengo até certo período, e aí no lance, no chute do Vitinho, aos quarenta do segundo tempo, a bola bateu na mão do Kahneman, arbitragem com o auxílio do VAR, marcou o pênalti, e o Gabigol deixou tudo igual, um a um, o Grêmio hoje ainda pode cair pra oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Mas a atuação do Grêmio foi muito exaltada pelo técnico Renato Portaluppi após o jogo, ele elogiou a postura da equipe, elogiou a criatividade do time que conseguiu criar boas oportunidades, Marcão, e que tem alguns problemas agora pra sequência do Campeonato Brasileiro. A gente já projeta o jogo de domingo, porque o Grêmio fica no Rio de Janeiro, domingo entra em campo contra o Vasco da Gama em São Januário, e deve colocar uma equipe alternativa. Renato irá preservar muitos jogadores visando o a final do Campeonato Gaújo, que acontece o primeiro jogo já na próxima quarta-feira, vinte e seis, e o segundo jogo no outro domingo, dia trinta de agosto. E com algumas novidades que podem surgir nesse time titular, ô Marcão, ou no decorrer da partida lá em São Januário. Porque o Robinho, ele tá liberado pra jogar, não foi relacionado ontem, mas já tá liberado pra jogar contra o Vasco da Gama. E o Everton, meia, que foi contratado do São Paulo, viajou também pro Rio de Janeiro. Deve entrar no BID ao longo das próximas horas, e aí estar à disposição do Renato pra jogar contra o Vasco da Gama, e ser uma opção ou pra banco de reservas, ou até mesmo se o Renato surpreender pra time titular. Meio cedo ainda pra projetar um time, Marcão, de como o Grêmio vai se colocar em campo, até porque não devem ser todos os jogadores preservados. Os atletas de frente, por exemplo, Pepe e Alisson, devem permanecer na equipe, mas a gente ao longo, amanhã provavelmente, já vai ter uma possibilidade de time titular do Grêmio pra enfrentar o Vasco da Gama. A preocupação mesmo, Marcão, fica por conta do Diego Souza. O Diego Souza sentiu uma dor muscular, uma fisgada na coxa esquerda, e de acordo com o Renato, vai ser avaliado hoje pelo departamento médico do Grêmio. O departamento médico, por protocolo, aguarda 24 horas, sempre após uma lesão, pra ter maiores detalhes dessa lesão. Então, amanhã também a gente deve ter maiores novidades sobre o tempo que o Diego Souza deve ficar parado, mas a imagem, ela é uma imagem que preocupa muito. Se fala já internamente que o Diego Souza vai ficar algumas semanas fora da equipe do Grêmio, e a gente aguarda então essa informação de maneira oficial por conta do Grêmio, a partir dos exames que o jogador deve fazer no dia de hoje. Agora, não quero culpar o Diego Souza, não, não, porque ele tem feito gols no Grêmio, mas se ele tivesse feito o pênalti contra o Corinthians, e tivesse feito o gol que ele perdeu ontem, o Grêmio teria pelo menos mais quatro pontos na tabela, né? O Grêmio criou muitas oportunidades ontem, né, Marcão? Teve a chance do Alisson, no passo de cabeça do próprio Diego Souza, que ele deu um voleio e a bola passou perto, teve a chance do Isaac, depois no segundo tempo, uma jogadaça pelo lado esquerdo, deu uma caneta no Rodrigo Caio, chutou de biquinho, a bola passou muito perto, o Grêmio criou oportunidades ontem, isso foi muito exaltado pelo técnico do Grêmio, que deu algumas explicações sobre as alterações que ele realizou, e a mais polêmica delas foi a saída do Jean-Pierre, ainda na parte final do segundo tempo, pra entrada do Thiago Neves, que mais uma vez não teve uma participação muito efetiva, mas foi defendido pelo técnico Renato na entrevista coletiva, ele disse que o Thiago Neves entrou bem ontem e que aos poucos vai ir ganhando espaço na equipe, essa a palavra do Renato Portaluppi, que gostou da atuação do Thiago Neves ontem, o Thiago Neves que foi muito criticado pela atuação ontem também existe essa divergência do ponto de vista do Renato e das outras pessoas que acompanharam a partida, os próprios comentaristas da Band, o Cidade e o Benfica, não elogiaram muito a atuação do Thiago Neves ontem. A saída do Diego Souza, ela foi por uma questão médica, né, a lesão muscular dele. Tá aí a do Jean-Pierre. A do Jean-Pierre, ele disse que foi uma tentativa mesmo de colocar o Thiago Neves pra mudar o jogo, pra uma questão técnica, ele alegou pra colocar o Thiago Neves em campo, Jean-Pierre que ele sempre tira dos jogos, o Renato alegou que foi uma questão técnica e que achou que o Thiago Neves jogou muito bem, o Grêmio só não venceu porque teve aquele pênalti no lance ocasional no final. Tá bem. Bom, o Grêmio tem uma sequência, o Goiás não vai ser agora. Não vai ser agora. Alô Marcão? Oi. Agora sim. Bom, tô te ouvindo. O Goiás, que era o jogo que tava marcado pro dia 30 de agosto, ele não vai acontecer agora, esse jogo vai ser adiado pra uma outra data que não tá definida ainda pela CBF, tá? A sequência do Grêmio no campeonato brasileiro. A sequência do Grêmio antes da temporada, Marcão. O Grêmio joga contra o Vasco da Gama domingo, depois pega o Caxias quarta-feira e o Caxias domingo decide o Gauchão. Volta a jogar pelo Brasileiro só no dia 3 de setembro. 3 de setembro. Esporte. Na arena do Grêmio contra o Esporte. Olha aqui, ó. O Grêmio tem Vasco, tirando o Goiás, tá? Isso. Vasco, Esporte, Atlético Goianiense, Bahia e Fortaleza. São os próximos adversários do Grêmio no campeonato brasileiro. Antes da parada pra Libertadores, que aí já na estreia no dia 16 de setembro contra a Católica. Se o Grêmio quiser alguma coisa no campeonato brasileiro, tem que faturar esses pontos aqui, ó. Contra esses times aqui. Se bem que, eu vi uns vídeos, umas manifestações aí de jornalistas do Brasil inteiro. Não sei se vocês acompanharam também. E eu, eu, eu acho que eles têm uma ideia parecida com a minha. O Grêmio não quer ganhar o campeonato brasileiro. Não tá interessado. É, só pra trazer aqui também. A ideia é que fica, né? É, pra trazer aqui o discurso oficial da direção do Grêmio, tá? É, que não, que não há uma, uma, uma prioridade em relação aos campeonatos onde o brasileiro esteja embaixo da escala. Eles, de fato, admitem que priorizam o campeonato gaúcho, porque é o título que pode ser conquistado no momento, mas que as preservações que aconteceram, por exemplo, contra o Ceará, elas foram de ordem física, de ordem médica. As quatro preservações que aconteceram contra o Ceará, né? O Jeromel, o Kahneman, o Maicon e o Diego Souza. E que o brasileiro não tá abaixo, não, em uma ordem de prioridades do Grêmio. O Gauchão vai ser priorizado agora, porque está na fase decisiva. É esse o discurso oficial da direção, Marcos. Tem diferença entre o que eu digo e o que eu faço. Claro. Eu digo que não, mas, na verdade, eu faço sim. Quer dizer, tá brincando, tá? Tá de brincadeira! Não tá, tá agora. Valeu, Marcão, beijo pra vocês, cuidei bem do Paulete hoje. É isso aí, então? Isso. Contratações, nada. Contratações, o Grêmio, dependendo da situação do Diego Souza, vai investir mais pesado ainda em um centroavante, tá? Não tem nenhum nome que tenha sido mais fortemente cogitado pelo lado do Grêmio. Anteriormente, nomes que estão no exterior, mas que só podem vir em outubro, por conta da janela de transferência. A janela agora só abre pra mercado interno, ou seja, outro jogador do futebol brasileiro, ou então algum atleta que esteja sem contrato. E o Grêmio, dependendo da situação do Diego Souza, que deve ser anunciada entre hoje e amanhã, aí pode ir ao mercado de uma maneira mais forte pra buscar um centroavante. Lateral esquerdo, repito, o Grêmio estava atrás do Diogo Barbosa, o Palmeiras não quer emprestá-lo, só quer vendê-lo, e o Grêmio não quer pagar o que o Palmeiras pretende arrecadar com esse jogador. O Mansur, que havia sido sondado, lateral esquerdo que estava no Atlético Mineiro, rescindiu o contrato com o Galo, só que vai pro futebol português, não vai desembarcar no Grêmio. O Grêmio, por enquanto, analisa o mercado, busca oficialmente o lateral esquerdo e um centroavante, mas dependendo da situação do Diego Souza, vai focar a sua maior prioridade em contratar um centroavante, Marcão. O Grêmio tem uma geração, eu tô aproveitando pra falar agora que depois dos debates eu não consigo, né? Vocês sabem disso. Sim. É, o Grêmio tem uma geração de ouro, de meninos da base aí. Pepe, que jogou um bolão ontem, Jean-Pierre esse, não conheço outro jogador que jogue tanto quanto ele no momento, no futebol brasileiro, Matheus Henrique, esse lateral esquerdo, Guilherme Guedes, e enfim, o Grêmio tem jogadores fantásticos, só que eles, sei lá, não jogam, Isaac entra no segundo tempo, Guilherme Guedes fica na reserva. O Guilherme Guedes, só pra constar, Marcão, o Guilherme Guedes teve uma lesão muscular, tá? Ele vai ficar de fora aí por mais algumas duas semanas. Não, tá bem, mas ele não ia ser titular do Grêmio também. É, não tem certeza não. E deve ter outras joias na base aí também, que não tão aparecendo aí, não vi ainda, Hildo, etc e tal. Tem que botar pra jogar. Tá bom, mas é só a minha opinião. Tá, agora que o Grêmio abriu mão do Campeonato Brasileiro. Um abraço, Tiger. Valeu, Marcão, um beijo pra vocês aí, bom programa. Tá bom, obrigado, um abraço. Vamos falar do Inter, que é líder do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. E aí, meu querido, como é que tá Gabriel Corrêa? Tudo certo? Tudo certo. Depois da nossa aula de espanhol, né, há pouco, antes de entrar no ar do programa, né, aprendemos muito sobre espanhol. Pouco de catalão, né, eu misturo um pouco catalão com espanhol. É, ou seja, você sabe italiano também e francês, né, já que o catalão mistura um pouquinho dos dois. Gabriel? Oi? O Marco Antônio fez um desabafo, desabafo agora há pouco aí, dizendo que não consegue falar depois. Lembrou aquele comercial do Claudião, falando do Manga. O Manga dizia assim, ó, Manguita tem que pegar tudo aqui, eles são tudo famosos aí, Figueiru, a Claudião, a Manguita tem que pegar tudo. Mais ou menos isso. Desabafo do Marco Antônio. Então, sabe o que a gente vai fazer, ô Benfica? Vamos fazer que nem os companheiros do Manga, vamos deixar o Marcão falando a primeira hora sozinho. É verdade. Não tem problema, não tem problema, mas eu duvido que o Sinote e o Pauletti permitam isso. Eu duvido. Agora, Marcão, o Inter anunciou agora há pouco, junto com o São Paulo e outros clubes da, da, que tem a Adidas como sua patrocinadora, o seu novo uniforme, terceiro uniforme, né, pra temporada de dois mil e vinte. É, vou mandar no grupo aí pra vocês, pra quem não pôde acompanhar. Ah, já tinha vazado um pouco, né? Já tinha vazado, até vou... É a laranjinha aquela? Isso, vou mandar aqui no grupo pra vocês, pra vocês já acompanharem, depois a gente pode dar a nossa, nossa opinião fashion sobre, sobre o novo uniforme do Inter. Um detalhe bem legal, e o Inter anunciou isso também, o lucro da personalização, seja com nome ou número desse uniforme, será todo revertido para o Médicos Sem Fronteiras. Então, a venda de camisas, como a gente sabe já, o valor, o Inter recebe, assim, nesse, nesse contrato, vinte e sete por cento de todas as vendas, né, dos royalties, de todas as vendas, e neste momento, o lucro com a personalização, botando nome, número, lá na, na camiseta, vai ser revertido para, para o Médicos Sem Fronteiras. Dentro de campo, Colorado venceu, Atlético Goianiense, três a zero, técnico Eduardo Cudê ontem poupou três jogadores, quatro jogadores, perdão, né, os dois laterais, né, tanto o Sarávia quanto o Moisés, poupou também o Edenilson e o Thiago Galhardo. Vale destacar, porque muita gente falou antes do jogo, sobre ele estar colocando o time totalmente reserva, são quatro jogadores que ele poupou e três que não podiam jogar, né, o Bruno Fux, que já não é mais titular, e o Zé Gabriel é o novo titular da posição, também não podia jogar o, o Paulo Guerreiro lesionado e o Gabriel Bosquilha, que foi liberado. Então, foram quatro jogadores poupados e três jogadores que não podiam atuar. É, três pontos, agora já foco pro jogo do sábado, contra o Atlético Mineiro, na briga pela liderança da competição, e o Inter focado para esse jogo. Porém, além do foco na partida e na liderança do campeonato, até porque hoje, dependendo dos resultados, o Vasco e o Bahia podem assumir essa liderança, o Vasco precisa fazer três a zero e o, o, o Bahia precisa fazer quatro a zero na sua partida, o Inter também trabalha fora de campo para o substituto de Paulo Guerreiro, que é Alexandre Pato, ele já rescindiu o seu contrato com o São Paulo, está a caminho de Porto Alegre, vai assinar um contrato de três temporadas com o Colorado. Ele acabou rescindindo o contrato, abrindo mão, digamos assim, no contrato do São Paulo de cerca de 30 milhões de reais, que era o que restava, ainda do seu período com o São Paulo, assina com o Internacional nesse momento para ser o substituto de Paulo Guerreiro. Nesse ponto, até o Inter, até Marcão, prepara uma ação completa de marketing para amanhã já anunciar, deve anunciar amanhã o jogador. O Pato deve ser anunciado amanhã? Isso, é uma tendência, ele está chegando já em Porto Alegre, o Inter até queria fazer uma campanha junto com o terceiro uniforme, mas junto com a patrocinadora dos uniformes, junto com a Adidas e os outros clubes, ficou definido que hoje seria o lançamento brasileiro de todos os clubes patrocinados pela marca e aí todos lançaram agora ao meio-dia seus uniformes. Então o Inter vai fazer uma campanha já para amanhã que deve anunciar o Alexandre Pato como novo reforço. Não, eu só queria dizer que em relação à tabela, o Bahia tem que fazer quatro, mas ele joga no Morumbi com o São Paulo, não é uma chance. E o Vasco joga contra o Ceará lá no Castelão. É, também não vai fazer três a zero, né? Futebol tudo é possível, claro, mas não vai fazer três a zero. Como eu sou discípulo do Paulinho, Marcão, onde o matematicamente ainda existe, por isso que eu não falo, ó, já é líder, senão o Paulinho vai me xingar depois no Ates, beleza? Não, tá certo, o Paulinho tá certo, o Paulinho tá sempre certo. O Paulinho só erra quando ele acha que errou, né? Exato, exatamente, é. Agora, então tá, o Pato tá chegando, deve ser anunciado amanhã. Ah, e pro jogo contra o Atlético, a tendência é do Yuri Alberto ser titular, né? Com a expulsão do Pottker, o Yuri Alberto aí sim vai ser titular ao lado do Thiago Galhardo no ataque colorado. O que que ele falou ontem? Eu não ouvi porque tava muito tarde e eu não, eu não consegui ouvir, confesso que não ouvi. O que que o Cudê disse a respeito da da escalação que ele colocou em campo ontem no primeiro tempo? É que são quatro jogadores que foram poupados de fato, né? Ele precisava por causa das questões físicas, que foram os dois laterais, o Edenilson, que vinha de uma lesão, voltou no último jogo e aí precisava ainda de tempo assim como como o Thiago Galhardo. Outros três aí não podiam, né? No caso da venda do Fux, aí o Zé Gabriel já é o titular, o Guerreiro que que está lesionado e o e o Bosquilha que foi liberado pela pela morte do pai. Então acabaram sendo quatro jogadores poupados e vale destaque também do Potker, porque a torcida já é nas redes sociais na hora da expulsão já não aguentava mais e na hora da escalação também não. O Alessandro Barcelos, o vice de futebol até falou que o Potker a primeira coisa que ele fez foi pedir desculpa aos companheiros, a torcida e aí enfim é toda essa situação após a expulsão quando o Inter tava vencendo o jogo ele acabou sendo expulso, mas de fato na escalação marcam quatro jogadores poupados e três que já não podiam jogar mesmo com a camiseta do Inter. Tá legal. Valeu, obrigado Gabriel. Vamos continuar debatendo aí, né? Não, agora é você até uma da tarde. Tá, agora deixa comigo. Só de comerciais eu tenho aqui vai até as duas e meia. Então fechou todas. Ah, tá beleza, tá beleza. Vamos começar pelo Grêmio ou vamos começar pelo Inter. Vou deixar que os senhores escolham aí. Olha, se você me permitir, Marcos. Ah, vai lá esse note. Se você me permitir, eu vou, eu vou falar sobre o Internacional rapidamente, que foi o jogo que eu comentei, rapidinho. Não. Tem o jogo junto com o Bagé. Vamos, vamos, vamos discutir bastante isso. Não, não, vou falar rapidinho pra dar tempo de tu falar bastante depois. Escuta só. Eu tava brincando. Brincadeirinha, brincadeirinha. Eu sei, eu sei. Eu quero falar do Grêmio também depois que eu, em parte, eu concordo contigo a respeito do Grêmio. Quero falar do Grêmio também. Agora, do Internacional rapidinho. Primeiro que, com todo respeito, né, as informações, eu não considero o Fux já não era titular no jogo passado, já jogou o Zé Gabriel. Então, o Fux já não fazia mais parte dos planos do Internacional. A ausência mesmo, pra mim, que não poderiam jogar, é o Bosquilha, pelo passamento do seu pai, e o Guerreiro, que tava machucado, tá fora dos planos. O resto, o Cudê não botou porque não quis. Tanto é verdade que, durante o jogo, ele botou o Moisés, botou o Galhardo, aliás, ainda bem que botou o Galhardo, tá? Porque o Galhardo é que fez o Internacional renascer no jogo, tá? Ele botou o lindoso, botou o Galhardo, botou o Moisés, botou o Marcos Guilherme, enfim. E o Edenilson. E o Edenilson. Todos eles podiam jogar. O Cudê não botou porque não quis. Porque não quis. Jogador que tá no banco de reservas, é porque pode jogar. Ninguém bota jogador no banco de reservas pra queimar uma vaga no banco, se o cara não tem condições de jogar. Tanto tinham condições que ele usou. Todos eles. Então, foi uma questão de poupar, preservar. Ninguém perguntou isso na coletiva ontem, porque o Internacional ganhou de 3x0. Então, a vitória, ela apaga tudo. Agora, não se pode tirar o resultado do jogo de futebol. Agora, eu aprendi com um amigo que vocês conhecem tão bem quanto eu, ex-jornalista aqui em Porto Alegre, Laerte de Francesc. O Laerte dizia assim, tem o comentarista do resultado e de resultado. O de resultado é aquele cara que ele vai mudando a opinião sobre o jogo de acordo com como vai acontecendo o placar. E o do resultado é aquele que comenta por que que o resultado aconteceu. aconteceu. Ontem, ontem, o Internacional ganhou o jogo no segundo tempo porque ele mexeu no time. O time do primeiro tempo foi enrolado pelo Atlético Goianense. Então, como dizia o saudoso Cláudio Cabral, não vão me passar esse cachorro. O Internacional, no primeiro tempo, com aquele time que o CUDE iniciou jogando, foi enrolado pelo Atlético Goianense, que teve as grandes oportunidades do jogo no primeiro tempo. O Internacional não criou nada no primeiro tempo. Absolutamente nada. Só melhorou depois da entrada do Galhardo, bem fica. Questão de ordem. Como diriam os vereadores aí em Pelotas, ou lá em Pelotas, lá no Laranjal e lá em Osório. Onde quiser. Quando as mudanças foram feitas, o Inter já não estava vencendo por 1x0? Já. 1x0 no gol isolado do Musto, num lance de bola parada. O Internacional não havia criado nada. Mas voltou bem melhor no segundo tempo, né? Fez 1x0 no escândalo. Como é que é? Mas voltou bem melhor no segundo tempo, o Inter. Até o gol de fora. Voltou naquela pressão do abafa, Gabriel. Voltou na pressão do abafa. Cinco minutos de abafa em cima do Atlético Goianense, sem nenhuma jogada armada, concatenada. Nada, nada, nada. Depois que ele botou o Thiago Galhardo e o Edenilson, é que o Internacional se organizou em campo porque era um time desorganizado no primeiro tempo. O resultado não vai tapar os meus olhos pelo que eu vi no primeiro tempo. Mas eu acompanhei. O Paulsonant cantou em cima do Cudê pelos 3x0 do segundo tempo. O primeiro tempo do Internacional foi horroroso com aquele time que ele colocou em campo. Eu tenho certeza que se o Beira Rio tivesse 20 mil pessoas ontem, ele teria tomado uma vaia gigantesca no intervalo do jogo. Agora... Eu disse isso no intervalo? Agora eu concordo com vocês. Durante o segundo tempo, vocês mesmos comentaram e eu concordei. O Eduardo Cudê também teve muito mérito porque ele entendeu os erros que ele estava fazendo e o Inter voltou diferente para o segundo tempo. Ele fez um gol seis minutos de um jogador que eu concordo, eu também acho que não pode jogar no Inter, assim como o Marcos Guilherme e o Potker, mas o time já vinha demonstrando uma movimentação diferente e ganhou naturalmente o segundo tempo com 10 mesmo. Bom, eu, Marco Antônio, aquele abraço, pra mim o Internacional fez um segundo tempo muito bom, asfixiou o time do Atlético Goianiense, que não conseguia respirar, induziu o Atlético ao erro. Eu achei um belíssimo segundo tempo do Internacional e se o Atlético é ruim, não é problema do Inter. O problema do Inter era ganhar, ganhar bem e o jogo não tem só 45 minutos, o jogo é de 90 minutos e nos 90 minutos o Inter construiu uma vitória importante e o futebol brasileiro está equilibrado, porque o time do Atlético Mineiro não é melhor que o time do Inter. Não, eu concordo contigo, Sérgio, eu concordo plenamente contigo. A única coisa é que a gente quando ganha, tem que saber por que ganha e quando perde, saber por que perdeu. O Internacional tem que saber por que que ganhou. Ganhou porque o Cudê mexeu no time que ele escalou errado. Mas isso ele deve saber, né? Ah, eu imagino. Ele não é burro, né? Burro ele não é. É, não sei. É, eu imagino que sim, né, Sérgio? Eu torço pra que ele saiba, né, pra que ele tenha se dado conta que ele errou no primeiro tempo, aquela escalação que ele fez. O primeiro tempo foi horroroso, foi horroroso. Primeiro tempo foi horroroso, mas o o vestiário tem que funcionar pra isso, porque o goianiense esse não teve competência pra aproveitar o primeiro tempo de desatenção ruim tecnicamente do Inter. Agora, no segundo tempo eu acho que o Inter, acho não, pra mim asfixiou aquele time o de Goiás. Sabe que eu até eu acho, eu acho que vale a pena, vale até a pena o parâmetro. O Internacional jogou um Grenal no Beira-Rio com 11 contra o Grêmio e tomou um banho no primeiro tempo. Aí o Musso foi expulso e o Cudê teve a competência de melhorar o time do Inter e o Inter até poderia ter ganho. Ontem me pareceu uma reedição daquilo, guardadas as proporções. Quando o Potker fez o favor de ser expulso, e eu espero que ele não jogue mais no Inter, o Eduardo Cudê teve a competência de entender e redistribuiu bem. Vocês comentaram durante o jogo isso, né? Mas eu também tava enxergando isso. Ele redistribuiu bem, principalmente com a entrada do Edenilson e do Galiardo, né? Ah, o Galiardo não pode ser reserva no Internacional nunca com esse time que o Internacional tem. Mas é que aí vai estourar, né? Por isso que ele não jogou desde o início. Não. É, acho que essa é a questão. Essa não vai estourar, tá bem. É, tá bem. O Flamengo já jogou todos os jogos desde o início do campeonato com o mesmo time, não poupou ninguém. E vem jogando de novo. Há quanto tempo tava sem jogar? Ontem jogou contra... Bom, mas... Ontem... Ontem o Flamengo foi campeão carioca, né? O Internacional não ganhou nada. E depois o Carioca quanto tempo ficou sem jogar, ô Sinote? Vinte dias. Então? Vinte dias. Então o Inter ficou menos de uma semana. Então tá. Aliás, eu acho que essa discussão... O César Cidade Dias, viu, Benfica? Então o Renato tá certo. Oi. O César Cidade Dias fez um comentário interessante. Ele se o Grêmio poupou... Sempre, né? Sempre faz, né, Paulo? É, sempre faz, sempre faz. Às vezes ele... Às vezes ele se passa, mas ele é... Na média ele é muito... Tomara que ele não esteja ouvindo que ele tá... Tomara que ele não esteja ouvindo, ele vai vir aqui já falar. Ele comentou corretamente. O Grêmio poupou o Diego no jogo contra... Seará. Contra o Ceará. O Diego jogou ontem e se arrebentou. Ou seja, até pra poupar tu tem que ter critério, né? O grande... A grande questão do poupar, e isso é também a fisiologia, jogar a chance de lesionar aumenta em quatro vezes, né? Do que num treino... Porque muita gente fala, ah, se ele treinar, ele pode se lesionar. Treino pode, mas é quatro vezes maior a chance de lesionar quando o cara tá jogando. Então, internacional, Gabriel, partindo do princípio que tu tem a razão, eu particularmente não concordo com isso. Eu acho isso uma baita frescura. É, eu tô falando a parte que eu estudei de fisiologia e de preparação mesmo. Não, tá bem, tá bem. Antigamente ninguém fazia isso, os caras jogavam todo tempo, treinavam toda semana. E jogavam bem menos jogos. Eu, eu... É, tá bom. Os argumentos, eles são usados quando convém, né? Quando eu digo que a seleção brasileira, antigamente, os caras eram muito melhores, que jogavam muito menos e a seleção brasileira não jogava contra qualquer um aí, aí não vale, né? Mas nessa hora, mas tá bem, tá tudo certo. Vamos, vamos, vamos dizer que eu tô, eu tô ultrapassado nessa questão de fisiologia e vocês e os treinadores estão certos. Baseado nisso aí, então, o Renato tá certo. O Renato tá certo. Ele poupou o time do Grêmio lá contra o Ceará, tá certo o Renato. Pra mim, pra mim, essa é uma questão, ela lembra a questão do petista e do bolsonarista. O petista jamais vai aceitar que o Bolsonaro faça alguma boa ação governamental, assim como os bolsonaristas jamais vão aceitar que o PT tenha feito alguma coisa boa. Isso aí não adianta. É convicção. Isso aí chama-se radicalismo, né? É, chama-se radicalismo. Eu tô do lado, eu tô do lado dos fisiologistas. Eu tenho o maior respeito por eles, entendeu? Tenho grandes amigos. Um deles, o Leandro, que era fisiologista do Grêmio, eu conversava muito com ele, buscava muitas informações com ele e sempre respeitei muito. Olha, tem uma coisa aqui, a ciência tá dizendo isso. Então, se a gente orienta o técnico a não usar é porque a gente realmente tá temeroso. Mas, obviamente, que também dou direito que as pessoas achem que isso é frescura. Eu só tô colocando minha posição. Eu tô do lado do fisiologista. Acho que o exemplo do Diego Souza ontem foi muito claro. Ele vinha meio que sobrecarregado. E é um cara já com 30 e tantos anos. Acho que nos mais veteranos ela vale mais ainda essa lei. O grande ponto até bem fica. Eu não... Pode falar assim antes. Vamos fazer intervalo. Eu não sou da ala, nem petista, nem bolsonarista. E não sou radical. Tá bem? Vamos dizer, vamos entender que eu tô errado. Os fisiologistas estão certos, tá tudo certo, eu tô errado. Eu não me entendo como dono da verdade. Então... Não, não, não. Partindo desse... Claro. Partindo desse princípio... A gente vai, cada um, com suas convicções. Claro. Mas, ô, Benfica, não. Eu tô falando sério. Partindo desse princípio, que tá certo, os fisiologistas, aconselham, os treinadores cumprem, você tem que ter um plantel enorme e tem que ter jogadores de alta qualidade. Não tem ninguém pra substituir o Galeardo no Internacional hoje. Quando ele não joga, o Inter é carente de criatividade. Não tem. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso. Eu sei que em seguida, pra continuar debatendo essa questão aí, que é legal, boa, polêmica. Então, vamos pro intervalo, meio-dia e trinta e dois. Já voltamos com o apito final. Meio-dia e trinta e seis, onze graus da temperatura. Vocês querem continuar o debate aí, Benfica e Sinote? Diga, Diga, Sérgio. Eu queria fazer um elogio aqui à postura do Sinote, já faz alguns, algumas semanas ou meses, quando ele criticou. Acho que ali ele foi até duro com o técnico Sampaoli, mas ele disse algumas verdades. O Sampaoli não é tudo isso aí, hein? Ele se acha o maioral, ele acha que pode mudar o jogo a hora que quer. O que ele fez no jogo de ontem contra o Botafogo, se não fosse o Sampaoli, se não fosse o início de trabalho, era pra dar um chute nos fundilhos e mandar ele pra rua, pra qualquer outro lugar. Porque ele faz cada lambança, e não foi só ontem, já faz em outros jogos. Então, a gente tem que parar também de se acabelar e achar que qualquer técnico que chega de fora é o melhor. E eu já tô de olho nesse técnico do Flamengo aí, hein? Já tô de olho nesse barrigudinho. Agora, o que o seu Sampaoli fez no jogo contra o Botafogo, ele terminou a partida, ninguém entendia absolutamente nada daquele time do Atlético, nem ele. Nem ele, vão combinar isso. Agora, os treinadores ontem, eles demonstraram a importância deles e a desimportância também, né? O Sérgio falou agora, o Renato, por exemplo, o Renato ontem deu um nó no Domenech, até uma parte do jogo. Inexplicavelmente, o Renato entregou o jogo pro Domenech, quando ele bota o Thiago Neves, numa visão que só ele teve ao tirar o Jean-Pierre. E o Domenech, por outro lado, tem o mesmo time que o português tinha, só que os jogadores jogam sem vontade, eles estão jogando cada um por si, não tem entrosamento. O Cudê, aqui no Beira-Rio, é a mesma coisa. Falou em torcida, Paulo, imagina se ele tirou o Everton Ribeiro com 50 mil no Maracanã, a torcida ia pra cima do Domenech. Não, e ele tirou o Everton Ribeiro, bem colocado também. Ninguém entendeu o que esse cara fez ontem. Ele teve muita sorte também. E o Renato pagou um preço também, por ter cometido um erro. É, um grande erro, né? O Grêmio chamou o Flamengo pra dentro, inexplicávelmente. O Flamengo é um time que não se comunica mais em campo, é um time abatido dentro de campo. E eu não entendo esses... O Flamengo ficou apaixonado pelo ex-técnico, que fez um grande trabalho, só que os jogadores não estão profissionalmente conseguindo fazer a transição. E eu quero elogiar aqui a atuação do PP. A atuação de gente grande no Maracanã foi, pra mim, uma das principais notícias da noite, a afirmação do PP no Maracanã. Levou o Flamengo, muitas vezes, à loucura. É, tem uma grande atuação do PP. A atuação do horário dos jogos. Uma atuação adulta. O gol que ele fez foi uma coisa sensacional, né? Um gol maravilhoso, com a belíssima colaboração do Alisson, né? O Alisson teve uma visão ali de enxergar o ponto futuro, né, Sérgio? Aliás, o Alisson é o chamado jogador invisível, né? Nós temos muitos exemplos na história do futebol brasileiro. O jogador que é fundamental, que o técnico não tira do time e que o torcedor, às vezes, não enxerga. Ontem, o crescimento do Grêmio, o Grêmio, falei até no primeiro tempo... Tiago Neves também é jogador invisível? Hã? Tiago Neves também é jogador invisível? Exato, e no mau sentido, né? Isso é no mau sentido. Claro, claro. Mas você não ganha nada no futebol. Tem no bom sentido, tem no mau sentido. O amigo da defesa. Ontem, o Grêmio ocupava, Pauletti, dois terços do gramado, visivelmente ontem. No primeiro tempo, o Grêmio colocou o Flamengo no seu próprio campo. E quando o Flamengo tentava atacar, o Grêmio colocava um bloqueio ali. E o Alisson era fundamental. Que o Alisson perseguia o Everton Ribeiro o tempo todo. Então, esse cara teve uma passão taticamente muito boa. E o passe que ele deu para o gol do Pepe foi sensacional. Aliás, é isso que eu penso. E eu falei várias vezes isso. Time bom tem que dar bafo. Tu não pode deixar o jogador bom ficar com a bola no pé. E o Grêmio fez isso todo o tempo ontem e desmontou o Flamengo. Desmontou. Eu até fiquei preocupado. Eu até comentei com o Marco Antônio durante o jogo. Eu estava achando que o Kahneman, ele cometia um erro de sair muito da área para pegar o Gabriel, o Gabigol, lá fora. Mas depois, me rendi as evidências. O Kahneman, ele cometeu um pênalti, é verdade. Mas ele intimidou o Gabriel a tal ponto que foi também decisiva a participação do Argentino ontem. Mas, infelizmente, cometeu aquele pênalti. Quanto ao que disse o Sérgio Boas aí em relação ao São Paulo, eu até, talvez eu exagere um pouco em relação ao São Paulo. Mas eu não gosto do trabalho dele. E, na verdade, eu tenho um amigo que mora em São Paulo, e que é torcedor do Santos. E a definição dele sobre a campanha do São Paulo, o ano passado, com o Santos, é a seguinte. Ele só fez uma boa campanha. Chegou lá, 17 pontos atrás do Flamengo. Mas ele fez uma boa campanha, visto uma boa campanha, por dois motivos. Primeiro, que todo mundo esperava que quem fosse disputar o título com o Flamengo, fosse o Palmeiras. Na verdade, ninguém disputou com o Flamengo. O Flamengo ganhou de cola em pé. Porque quando tu chega a 17 pontos na frente do vice-campeão, não houve, ninguém disputou contigo. Segundo, o São Paulo só fez um bom trabalho no Santos, porque o plantel do Santos era muito pequeno e ele não tinha como se atrapalhar. Ele só tinha 15, 16 jogadores para escalar, então ele não tinha como se atrapalhar. Ele botava sempre o mesmo time, porque ele não tinha opções. Quando dão jogadores demais para ele, ele se atrapalha. Eu prefiro ficar, eu prefiro acreditar que essa seja uma impressão do seu amigo, que é apenas um torcedor do Santos, que não seja a sua opinião, na condição de comentarista. Eu sei que você pode não gostar do São Paulo, mas você não simplifica tanto a questão assim, certamente, quanto o seu amigo, né? Não, mas eu já conheço treinadores. Eu conheço que quando tu dá jogador demais, ele se atrapalha. Eu conheço o treinador, que quando se dá jogador demais para ele, se atrapalha. E agora ele quer o cara do Palmeiras, aquele, o Scarpa. Não, ele chegou no Atlético Mineiro, Boaz, ele quer todo mundo. Ele pede todo mundo. Eu sei lá quantos jogadores o Atlético Mineiro já deu para ele. Esse Atlético Mineiro vai quebrar, hein? E ele continua pedindo jogador. Esse Atlético Mineiro vai quebrar. Só um detalhezinho, né? Ele mandou mais embora jogadores do que trouxe no Atlético Mineiro, viu? Só que aquele Cazares não consegue mandar embora. O Piero agora foi para o Corinthians. Olha, eu quero amavelmente... O Piero foi para o Corinthians. Amavelmente eu quero discordar de vocês, viu? Eu acho que ele deve ser um muito bom treinador. Porque ele não trouxe nenhum craque. O Atlético Mineiro saiu de uma baba para um time hoje que é protagonista. E o Santos, o ano passado, com o mesmo grupo de hoje, foi vice-campeão brasileiro. Eu não acho que ele seja... O comportamento dele, isso eu concordo com o Sérgio. Mas o desempenho dele aqui no Brasil tem sido bom, pessoal. Ah, eu só não acho que ele é um maioral. Eu também não acho. Como dão esse rótulo para ele. Eu não acho que ele seja isso. Eu também não acho um maioral. Eu passei hoje por todos os comentários. Ele está tomando um pau direto. Mas o Sérgio... Mas o Benfica, você viu o jogo ontem, Benfica? Não, infelizmente não pude ver, Sérgio. Você viu a postura tática do... Como é que o Atlético terminou? Era um bando. Um bando dentro de campo. Vamos parar com esse troço de elogiar só cara de fora. A gente tem que começar a valorizar os caras daqui. Não, também... A nossa medicina é melhor que a medicina lá de fora. Isso é verdade. Sabe o que é, Sérgio? O que me preocupa é o seguinte. O que me incomoda. Hoje esses mesmos caras que estão dando um pau no São Paulo. Seguramente foram os mesmos caras que encheram a bola dele nas vitórias anteriores. Entendeu? É esse eletrocardiograma que me incomoda. Daqui a pouco o cara ganha o jogo. Viu só, o cara é bom demais. Aí perde o jogo. Tem que mandar embora. E isso me incomoda. Tem um que não é que é o Jair Cicarvalho. Que não acha ele um bom técnico como o Sinotti. Já criticou quando o Atlético investiu nele. O nosso colega lá de Minas... Vamos fazer intervalinho, hein? Vamos lá, gurizada. Depois nós continuamos debatendo, aí que tá legal. Eu nunca elogiei. Oi? O Sinotti sempre manteve a sua... Eu nunca elogiei o São Paulo. Eu já elogiei. Eu quero dizer que eu já elogiei. Até porque eu acho que ele na seleção... Ele na seleção argentina foi um rotundo fracasso. Ele vem aí no sábado, né? Com o Atlético Mineiro pra jogar contra o Inter. Não diz que ele é um mau técnico, mas também não o considero um craque no reservado. Intervalo. Já voltamos com o apete final aqui na Band. Apete final. Futebol em debate. Dez minutos pra uma da tarde. Onze graus é a temperatura. E o São Paulo é um dos raros técnicos que muda esquema durante o jogo. Ele diz que acha muito bom o treinador. Tá aí, Ricardo Rimoli. Eu acho que foi ontem, foi o dia do fotógrafo, né? Foi. Foi ontem, foi ontem. Foi ontem, né? Foi ontem. Um abraço pros nossos amigos fotógrafos. Meu primo. Meu primo Celso Guitolina. Um abraço. Um abraço. Antes de começar o debate sobre o novo atacante do Inter, já vou deixar aqui a minha manchete. Eu aprovo a contratação do Alexandre Pato. Boa, Sérgio. Tô contigo. Eu tenho a esperança, né? Eu tenho a esperança que o Pato volte a ser o Pato que a gente conheceu, né? Ele tendo motivação, querendo jogar, ele talvez no Internacional, onde ele foi revelado, ele venha com vontade, vamos dizer assim, usar uma expressão antiga, com amor à camisa e com vontade pra jogar, se ele tiver essa motivação, ele vai jogar, porque bola no corpo ele tem. Agora, o currículo recente dele não recomenda. Sabe qual é a minha relação em relação ao Pato? Se eu tiver que botar o Pato como tá hoje e o Potker, que venha o Pato. Assim como se tiver que botar o Marcos Guilherme ou o Peglow, eu quero o Peglow. Então, eu espero realmente ele venha pra cá pra ser o que ele já foi. Agora, em relação ao Potker, ele tem que vir sempre. Eu tenho curiosidade, até porque o Inter busca um substituto pro Guerreiro e o Pato não é exatamente um Guerreiro, né? Mas, tecnicamente, eu acho que todos concordam sobre a qualidade dele, o quanto ele pode agregar e aí eu concordo também um pouco com o Sinote, quando ele fala da... Se o Pato vier pra ser competitivo como ele já foi em vários momentos da carreira, tem tudo pra deslanchar. Eu acho que essa é a grande dúvida. Tecnicamente, vai agregar muito pra esse Inter. Muito. Tem que ver o quanto ele vai querer, de fato, jogar. Mas, tecnicamente, é bem também o que o Pauletti falou. Entre o Potker e o Pato... Eu quero saber... Tem um detalhe, ô Gabriel. Em tese, eu também acho que ele pode ser um bom reforço. O Sinote colocou muito bem aí. Se ele tiver motivação pra jogar... O Pauletti também fez uma referência ao jogador acima da média. Agora, nós temos que ser muito objetivos nessa questão. A gente tá falando aí do sonho, do projeto ideal, da vida perfeita. O Pato vai ser aquele mesmo Pato. Mas eu quero saber objetivamente o que vai fazer com que ele mude a cabeça. Quem no Internacional, internamente, vai chamá-lo a um canto e vai dizer Pato, é por aqui e por aqui. Você não pode jogar a sua carreira fora. O Internacional vai ter que fazer um trabalho muito forte. Não dá pra ficar... Eu não faria... Tem que ter objetividade nessas questões. O ambiente me fica. O ambiente que tem o poder de fazer isso. O ambiente... Eu não faria uma apresentação pomposa. Acho isso uma baita de uma frescura. É tudo que não tem que acontecer com ele nesse momento. Ele não pode ser o menino mimado mais. Ele tem que ser tratado como um homem. Tem que ser tratado como... É por aí já começa a mudança. Ele é muito mimado. Sempre foi um rapaz muito mimado. Chega de celebridade, né? Então ele tem que ser apresentado, sabe como? Não ser apresentado. Como o Ronaldinho chegou lá na Vila Olímpica, ninguém sabia. Ele já estava treinando no Atlético Mineiro. Sem frescura. Agora vem com esse negócio da nova camisa do Inter na apresentação do Pato. Vamos parar com essa frescura. Eu acho que foi uma boa contratação, mas eu tenho que concordar que ele não está jogando nada. Mas que foi uma boa contratação mesmo, que seja contrato de auditório. Foi um lance ousado. Não há muitas opções no mercado. Estratégicamente funcionou internacional. Mas aí eu quero saber do Pauletti. A questão do ambiente. O ambiente ajuda. Vamos ver se vai ajudar ou se alguém vai ter que fazer um trabalho específico com ele. É que nem uma empresa, Benfica. Tu pode contratar um grande executivo. Se ele chegar naquela empresa e começar a ter casca de banana pelo chão, ele vai se dar mal. Certo. O Pato é a mesma coisa. O Pato é um mimado. O Sérgio usou a palavra perfeita. Ele é um guri mimado. Que se ele chegar aqui no Beira Rio e os caras começarem a olhar para ele, tipo assim, cara, aqui tu vai ter que jogar. E houver um entrosamento com o grupo, ele vai jogar. E outra coisa. O valor dele... Você reconhece que essa é uma coisa que aqui, por enquanto, ainda é uma teoria, né? Ainda vai ter que ser feita. Mas eu acho que já foi conversado com ele. Ele já deve ter recebido uma luz amarela em relação a isso. Ele é um valor alto. Ele fez declarações de amor ao São Paulo, viu-se note. Na apresentação dele, era o clube da vida dele. O clube que ele mais amava era o São Paulo. Daqui a pouco eu tenho aqui textualmente. Então, ele que não venha... Esse tipo de declaração não funciona para jogador de futebol. Porque eles mudam toda hora de clube para clube. Jogador de futebol gosta de dinheiro. Gosta de dinheiro como todos nós gostamos de dinheiro. Então, eles têm que parar com essa conversinha. Eu só acho... Eu concordo... É, eu concordo contigo. Eu só acho que, atualmente, dinheiro não é mais o problema dele. Já faz tempo. Não é mais o problema. Tanto que, segundo dizem, ele abriu mão É, ele abriu mão de mais de 30 milhões que ele teria para receber no São Paulo. E, certamente, não vai ganhar isso aqui no Internacional. O Internacional não vai pagar um milhão de reais por mês para o Pato. Não vai pagar. Então, nesse aspecto, eu acho que ele optou por voltar a um ambiente. Aí entra o que o Pauletti diz. Um ambiente onde ele foi criado. Onde ele se deu bem. O clube que o lançou, o projetou. Onde ele realmente jogou muito. Foi aqui no Inter e depois no Milan durante um tempo. Vamos combinar que depois ele não jogou mais nada em lugar nenhum. A não ser um ou outro jogo ali no São Paulo, na primeira vez que ele passou. No Corinthians ele foi muito mal. Agora, no São Paulo, ele estava mal de novo. Teve incursões pelo futebol da China. Enfim, ele tem que vir para jogar no Internacional. E vou dizer mais. Se ele chegar aqui e for 70%, 80% daquilo que ele já foi, ele vai jogar com uma perna só no Internacional. E tem mais. O Gabriel tem razão. Ele não é o mesmo, não tem as mesmas características do Guerreiro. Ele, tecnicamente, ele joga mais. O Guerreiro é mais posicionado, é mais nove. O Pato é mais móvel. E pode, sim, o Internacional jogar com o Pato, com o Yuri Alberto e o Gagliardo chegando de trás. Acho que seria uma excelente maneira de jogar. Basta treinar. Se tudo der certo, se funcionar essa estratégia aí do Internacional, motivacional, se ele se sentir bem no ambiente, será um lance de craque. Como foi o lance com o próprio Guerreiro. Foi uma descoberta que o Rodrigo Caetano teve, uma sacada sensacional do Rodrigo Caetano. Pode ser outra agora, mas ainda quero ver para crer. Muito bem. Exatamente isso que eu estava comentando com o Gabriel aqui, o Benfica. O Guerreiro, quando veio, ele veio cercado de situações tipo... Incertezas, né? O Guerreiro está saindo do Flamengo para vir. Será que ele vai querer jogar? Será que... Não. O cara veio aqui. Ele é profissional, né? Essa é a diferença. É isso que a gente quer do Pato agora. Isso aí. Cara, nós estamos falando demais, hein? Eu quero saudar. O Marcão está falando pouco, hein, pessoal? Eu quero saudar. Eu concordo. Eu quero saudar. O Marcão é o Manguita. Manguita. É, eu quero saudar. Já não tenho problema com nenhum. Já não tenho. Ô, Marcão Antônio, eu quero saudar aqui, não porque eu tenha falado antes, não é por isso. Porque eu gosto muito desse jogador aí e a gente tem que fazer justiça. Amanhã depois, se o Sampaoli fizer uma baita campanha, for campeão com o Atlético Mineiro, eu vou elogiar. Eu não tenho essa frescura, né? De perseguir. Eu vou elogiar. Até hoje ele não me fez um trabalho que tenha me convencido. Se fizer, eu vou elogiar. Agora, eu quero ressaltar a grande partida que fez o Zé Gabriel. O Zé Gabriel está jogando o que, particularmente, eu nunca vi o Fux jogar. Tem gente que viu. Eu nunca vi. Ele está jogando com personalidade. Ele não é rapaz. Ele sai jogando de trás. Ontem ele deu um drible, deixou o centroavante do Atlético Goianiense sentado. Saiu jogando. Tem qualidade. Ele não dá chutão. Ele se antecipa. Ele cabeceia. Olha, o Internacional está revelando um grande zagueiro. Eu posso morder a minha língua. Mas está muito bem o seu Zé Gabriel. Eu acho que o Zé Gabriel tem uma... Do Codê. O Codê teve a visão para lançar esse jogador. É mérito dele. Eu acho que o Zé Gabriel tem uma característica que o Fux não tinha e que precisa evoluir. Eu acho que todos concordavam que é a bola aérea. O Zé Gabriel é melhor. Eu acho defendendo o lance de bola aérea. No resto... Parece mais forte, né, Gabriel? Isso. Eu tenho essa impressão, Benfica. Ele, apesar de ser um pouco menor, ele tem 1,85, se eu não me engano. O Fux tinha 1,90. Ele parece com a impulsão maior para ganhar bolas aéreas. O resto, eu concordo que mantém-se a ideia. Mantém o meu jogador que sabe sair jogando. Ele arrisca menos lançamentos. O que faz ele errar menos esses lançamentos também, né? Porque ele arrisca menos essas inversões de jogo. Então, acaba saindo mais pelo chão. Agora, na bola aérea, eu tenho a impressão que ele é melhor que o Fux. Não sei se no resto... Pode ser que no resto ele venha a ser melhor. E eu acho que hoje pode ser que eles sejam equivalentes. Mas que foi um grande achado do Kudê transformar o Zé Gabriel num zagueiro. Isso foi. E outra coisa, hein, ô Gabriel? Devagarinho, assim como se... Comendo mingau pelas beiradinhas. Quentinho, né? Pra não queimar a língua. Outro que tá chegando devagar é o Matheus Jussa. Sem ser. Como é que ele foi ontem, Sinote? Sem ser lateral esquerdo. Como é que ele foi ontem? Muito bem. Muito bem. Sem problemas. Sem problemas. E um detalhe, Benfica. Pegou o jogador mais perigoso do Atlético Goianiense pra marcar, que é o Matheusinho. O Sinote... Ele não teve problema. Sinote ontem. Sim. Eu ouvi o comentário de vocês ontem. Gostei. Aliás, a gente vê o jogo vendo vocês comentarem, né? Todos. Mas eu queria a tua opinião sobre o Pégolo. Durante a jornada, tu desce a sua opinião. Mas já deu pra ver que ele tem as ferramentas. Mesmo que não tenha feito uma grande exibição, né? É, eu sinceramente, Pauletti, eu achei que ele... Não é que ele tenha ido mal. Eu achei ele meio inibido. Ele ainda não tava... Me parece, né? Eu não conheço o jogador fora dessa visão no profissional. Eu não vi a base dele. Agora, ele me parece ser um jogador rápido. Um jogador que tem drible. Mas ele ontem estava um pouco acanhado. Quem eu gostei, e sinceramente, não entendi por que foi retirado, foi o Praxedes. Esse eu gostei. O Praxedes tava dando um ritmo bom no Internacional. E uma coisa que me chamou a atenção, né, Pauletti? Ontem o Internacional entrou com um time reserva. Ah, reserva. Fez substituições ao longo do jogo. A maioria delas acertadas. Eu só não teria tirado o Praxedes, né? Agora, o D'Alessandro não foi nem cogitado pra entrar. Não, o D'Alessandro deu pra ele. Deu pra ele. Eu acho, né? O D'Alessandro tem que sair do caminho de todos. Porque o Pauletti tem razão. Ele só atrapalha agora a vida de todo mundo. Hora de calçar... Não foi nem cogitado. Hora de calçar as sandálias da humildade. Vocês vão tomar porrada da Cris Colorada hoje e eu não. A minha escolha pelo São Paulo, Marco Antônio. Marco Antônio, comandante. Diga lá. A minha escolha pelo São Paulo... Tô só ouvindo, hein? Foi por amor. Olha só como tudo é falcatrua. Receberam de braços abertos. Me abraçaram tão forte que falei que esse abraço me marcou. Minha escolha foi pelo legado que tive, pelo carinho dos torcedores. É um amor que não tenho como explicar. Estou muito feliz pela minha escolha. Foi a mais certa que fiz na minha vida. Vou fazer de tudo para devolver o apoio dos torcedores na rua e na internet. Dissipato, na sua apresentação. Ele vai aplicar o mesmo discurso aqui, né? O que ele tem que é jogar. O que ele tem que é jogar e parar de ser mimado. Se ele for mimado, alguém tem que encostar nele, botar na parede e dar uns cascudos. É assim que funciona com esse tipo de jogador. E se for o caso, tem que meter a mão, uma raquetada na cara. Porque aí eles jogam de medo. O Tofanelo está escrevendo uma coisa interessante aqui. O dinheiro do D'Alessandro está indo para o Pato. Mas o Inter está pagando ele ainda. É, mas tem alguns. Pois é. Mas como? Quatro meses para pagar o D'Alessandro só. Ah, não, mas... Então vai. R$ 1.200. Vai. Vai a partir do ano que vem. Tem um detalhe, né, Marcão? E um detalhe, né, Marco Antônio? Tem que pagar o Guerreiro também, né? Tem que pagar o Guerreiro. Mas cada é o pote que o Natanael possuiu. Ah, não, não, não. O ótico tem que caminhar, tá bem? Eu fui um. Eu não morro abraçado com o jogador, não. Hoje tem 309 pessoas com confirmação de Covid-19 de Porto Alegreiro. Bota o pote, cara. É o único que tem aí para ser companheiro do Guerreiro. Bota o pote, cara. Bom, já botaram quatro, cinco, seis vezes. Não dá, não dá. Ah, eu estou dizendo agora, o Inter tem que arrumar um negócio que pode. Esse Natanael é um mistério da Santíssima Tridade. Esse aí é um mistério que se houve aqui na casa. Esse é um mistério, ele só está lá ainda por dia, alguém vai dizer o que aconteceu. Não, eu só estou lá ainda porque ninguém se interessou elevado. E quando se interessaram, o salário estava muito alto. O Gabriel, você que é super bem formado, quem fez esse negócio? Eu sei quem é, mas eu preciso conferir se é quem está fazendo todos os negócios daquele time búlgaro lá e que botou o zagueiro Foster no Botafogo também. Eu até tenho que confirmar, se me fugiu o nome do... Ele tem algum parentesco. Eu acho que o futebol é feito de erros e acertos. Alguns erros grosseiros. Esse foi um erro grosseiro. Mas foi a mesma pessoa que trouxe o guerreiro, por exemplo. Benfica, tu é muito light, Benfica. Tu é muito light. O empresário é o Fábio Beitler. Eu acho que não dá para o cara ter uma opinião radical. O futebol é de cobrança. E uma semana depois tem que voltar atrás. Eu acho que a coisa tem que ser ponderada. Ah, mas aí nós vamos ficar muito Márcia de Windsor. Não, tudo bem. Essa é a sua opinião, Sérgio. Isso é o que você acha. Eu acho que o pote que eu tenho que caminhar agora. Eu acho que o internacional tem que arrumar um negócio que o pote. Tudo bem, não precisa me agredir por uma brincadeira. Não, mas eu te agredi... Não, mas eu te agredi... Tá bom. Pelo amor de Deus. Tudo bem. Se agredir, peço desculpas. Mas Márcia de Windsor, eu acho que é mais agressão do que qualquer outra coisa. Ah, tá bom, Benfica. Deixa assim, eu não vou... Tô muito velho pra brigar. O Pottker. Eu também, cara. O Pottker é um jogador. Eu só brigo com os caras que eu não gosto. Contigo eu não vou brigar. Pada mesma forma. Eu gosto de que faz 35 anos. Fala assim, Norte. O Pottker é um jogador que o internacional tem que arrumar um negócio pra ele. Ele é um atacante. Ele tem nome no futebol paulista. Ele foi goleador lá do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta. Vende pra ponte, é? Tá? É. A Ponte eu acho que não tem dinheiro pra pagar hoje. Mas talvez outro time do interior de São Paulo, o próprio Corinthians... Ele tem que ir pro Botafogo ou pro Vasco. É, o São Paulo. É Botafogo ou Vasco. O São Paulo ninguém vai levar ele. Não joga nada, pessoal. Não sei. Não sei. O São Paulo levou o Luciano. É, mas o Luciano joga muito mais que o Pottker. Não, mas aqui no Grêmio não jogou. Não, não. Só um pouquinho. Não vamos esquecer. O Boas tá aí. Mas só um pouquinho. Sérgio Boas, com quem eu concordo, o Luciano aqui no Grêmio não deixou saudade. Não, não. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que ele joga mais do que o Pottker. Eu não sei se ele joga mais do que o Pottker. Ele vai ter saudade do Luciano. Nenhuma. Nenhuma. Tanto que, olha aqui, o Grêmio não fez nem questão que ele não saísse. O Grêmio topou a troca com o Everton na hora. Então, eu acho que o Pottker tem mercado em São Paulo. Talvez no Corinthians. Talvez no próprio São Paulo. São Paulo levou o Luciano. Não pode achar o Pottker ruim. Eu acho que... Então, tem que fazer negócio. Antes do Pottker, o Inter vai procurar um lugar pro Moledo. E não é por qualidade. Agora, vocês se deram conta? Vocês se deram conta de que o São Paulo troca Pato por Luciano? Pois é. Tu vê só. Pra te ver. O Luciano já arranjou uma briga lá com a torcida do Corinthians, né? Porque ele disse que chegou no maior clube do Brasil. A torcida do Corinthians vai matar ele. É que... Mas aí entra o que o Sérgio Boas tá dizendo. Com razão. Eles dizem muita bobagem. Não que o São Paulo não seja, talvez, o maior clube do Brasil, né? Mas tudo bem. Ele vai brigar com a torcida do Corinthians. Eles dão declaração de amor. Eles dão declaração de amor aí. Depois esquecem do que falaram. Olha aqui, ó. Tem alguns episódios. Marco Antônio, Benfica. Todos aí. Que são mais veteranos, como eu sou. Nesse mundo aí. Da bola. Olha aqui, ó. O Paulo Nunes jogava no Palmeiras. O Paulo Nunes, que hoje comenta futebol aí. Jogava no Palmeiras e... Opa! Perdemos o contato aqui com o Sinote. Ô, Sinote. Oi! Ah, caiu aí. Tu tava fazendo a tua explanação e caiu. O Nunes, quando... É. O Paulo Nunes saiu do Palmeiras. Foi contratado pelo Corinthians. Quando jogava no Palmeiras, gozava a torcida do Corinthians toda vez que fazia gol e tal. Quando saiu, beijou a camisa do Corinthians. Mas o Paulo Nunes... O Renato tem uma entrevista. É, o Renato tem uma entrevista dele. É. É só chegar no YouTube aí e olhar. Tem uma entrevista dele que ele disse que o time de coração dele era o Flamengo. Claro. Mas aqui, ó. Quem conhece? Uma entrevista que ele deu pra Glória Maria, repórter da Rede Globo na época. Sabe muito bem que eles estavam sem sacanagem. Aliás, o time, o Flamengo é o time dos cronistas aqui do Rio Grande do Sul. O que tem de flamenguista é uma grandeza. Eu acho meio ridículo isso. Ah, eu sou Flamengo, eu sou Corinthians. Então diz o time que torce aqui. É, tá bem. Ah, pois é. Isso é pra não dizer o time que torce aqui, né? Exato, exatamente. Exatamente. Ah, é pra não dizer, né? Se escondem a parte do rubro-negro. Eu sou Vasco da Gama. Mas eu quero, Marcão, eu quero fazer uma... Tomou uma saranda? Marcão, tem uma situação que eu quero colocar aqui. Ontem eu tomei uma pegadinha do Cudê, mas depois o Gabriel me alertou. O Inter não botou time em reserva ontem, não. O time do Internacional ontem tinha quatro jogadores que não podiam jogar. Três que não podiam e quatro que foram preservados pelo menos um tempo. Pois é. Porque na realidade é o seguinte, o Lomba titular. A dupla de Zaga titular. Paulete, três mais quatro já são sete, né, Paulete? Ah, mas é que três ele não tinha como escalar. Ele não podia escalar os três. Ele não podia escalar os três. Não, mas quem era os três? Ele não podia escalar dois. O Guerreiro só se jogasse de moleta. Pois é, mas é que esse é um dos três que a gente tá falando aqui. Mas esse é um dos que vocês estão citando. O Guerreiro era um. Não, eu não tô citando ninguém. Não, tudo bem, Marcão, é só pra... Não, mas ontem na jornada eram sete reservas. Sim, mas aí eu só tô falando... O porquê são sete reservas? Porque... E na verdade são seis. Se parar, porque o Fux já não tá mais. Aí era o Zé Gabriel que era titular. O Guerreiro só se entrasse de moleta. E aí jogou o Potker. O Galhardo, sim. O Galhardo, aí ele foi preservado, como foi contra Curitiba. Mas não podiam. O Bosquilha, que foi liberado pela morte do pai. E o Guerreiro. Esses dois não podiam. E aí, os dois... Na minha opinião, são só esses dois que não podiam. Não, mas é isso que eu tô falando. Esses dois não podiam. Os outros... Mas ontem... A chance de estourar era um grande se começasse. Isso aí. Contra o adversário, na teoria mais fácil, não era o momento... E acho que nisso aí o Kudê tá certo. De dar minutagem à expressão da moda pra alguns garotos. E que foi o que o Renato fez contra o Ceará. Contra o Ceará, ele não podia escalar o Jean-Pierre, que tava com a questão do pai. O Matheus Henrique tinha uma lesão, de fato. Ele poupou os dois zagueiros, né? O Jeromel e o Kahneman. E se eu não tô enganado, poupou o Diego Souza. O resto era time titular, né? Ele poupou da mesma hora que o Kudê... Não, ele poupou o meio campo inteiro. Não, não. É que o Jean-Pierre e o Matheus já não podiam jogar. Um tava lesionado e o outro tinha a questão do pai. Então, talvez seja isso também. O Maicon não jogou também, né? O Maicon não jogou. Mas eu falei da pegadinha porque... Quando eu vi a escalação, eu fiquei indignado. Porque eu disse, pô, mas o cara em casa vai jogar com a baba. Mas aí eu comecei a me dar conta e depois falando com o Gabriel. Eu até, pô, eu gostei muito de ver o Pégolo e o Praché jogando. É esse tipo. Eu queria ter visto o Yuri Alberto jogar ontem também. O Zé Gabriel de Zagueiro, que o Sinote fala toda hora. Pô, o guri é uma afirmação. O Rodinei lateral. Depois eu comecei a me dar conta. É que a experiência, Pauletti, em algum momento a experiência tem que ser feita, né? É nesse sentido que eu tô falando. E eu acho que ontem, respeitando todas as opiniões, evidentemente, sobretudo do Sinote, que comentou o jogo, eu acho que ontem era o momento, né? Dada, assim, a fragilidade do adversário. Não deu certo? Não deu certo. Tudo bem. Aí muda. Mas a experiência tinha que ser feita. E até agora deu certo, né? Ganhou do Curitiba, assim, poupando dois, três. E agora ganhou do Atlético Goianiense, que poupou dois, três, né? Vamos fazer intervalo. Eu vou... Intervalo, depois... Eu respeito bastante a opinião. Não, respeito bastante a opinião. É que os três a zero, os três a zero apagaram, né? Se ele empata ou perde pro Atlético Goianiense em casa, ele ia tá tomando um pau hoje, né? É, exato. E aí o Pauletti ia mudar o discurso dele completamente. Mas ele tinha a chance, ele tinha a chance, como teve, de mudar tudo isso assim, né? Ah, se ganhou uma coisa, se não ganhou a outra. Não, eu não sou assim. Mas claro que é. Mas evidente se tivesse empatado ontem, tu tava dando um pau no Cudê hoje. Tá bom, tá bom. Então tá. Não? Então vocês vão me desculpar, mas eu sou um péssimo analista. Não, não tô dizendo isso. Não tô dizendo isso pelo contrário. Pauloetti, eu vou ter que dar razão pro... É, eu vou ter que dar razão pro Marco Antônio num aspecto. A gente não disse, eu pelo menos disse, o Marco Antônio também disse, eu me lembro bem. Que o Renato colocou três pontos fora contra o Ceará quando botou o time em reserva? Nós dissemos isso. O Inter correu o risco, óbvio. Então, se o... Claro, o Inter correu o risco que não precisava correr. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês. Exatamente. Eu não... Você que era pra ser o primeiro tempo ontem, o Sinote. Um a zero pro Atlético. Se tivesse que haver um vencedor, o Atlético ia nesse. Pois é. Pois é, mas eu quero dizer pra vocês que a minha opinião não é tão volúvel assim, tá? Eu fico feliz em saber disso. Mas eu já tinha certeza disso, Pauletti. Vamos fazer intervalo. Nós já voltamos. Uma e vinte e um. E estamos de volta aqui com o apito final na Bandeirantes. Mas nós já falamos aqui na abertura, né? Eu acho que o Internacional não vai ser alcançado pelo Bahia e pelo Vasco da Gama, né? Talvez até possam ganhar. Mas tirar a posição do Inter é muito difícil, né? Porque os dois jogam fora, né? Sete e quinze. Esporte e Santos, né? Na Ilha do Retiro. Às oito tem São Paulo e Bahia. No Morumbi, o mesmo horário de Ceará e Vasco da Gama. Os jogos aí de hoje pra fechar essa décima rodada. Ah, décima rodada. Quarta rodada ainda. Falta muito pra décima. Queria dar parabéns aí pro marketing do Internacional. Muito boa essa ideia de destinar aí parte do faturamento da camiseta pro Nédico Sem Fronteiras, né? Olha, se há uma entidade que eu acho que mereça todos os elogios do planeta, é esse Médico Sem Fronteiras. O que esses caras fazem? Eu sou doador. Claro que é uma continha muito pequena, Marco Tomás, com muito orgulho. Sou doador do Médico Sem Fronteiras. Também gosto muito, Benfica. Eu tenho um amigo... Paulete! ...que faz todos os meses uma doação pros Médicos Sem Fronteiras. Eu faço isso. E eu argumentei com ele, disse o seguinte... Não, lá eu tenho certeza que o meu dinheiro vai ser bem aproveitado. Verdade. Verdade. Fala, senhora tia. Vou botar um veneno aqui. Vou botar um veneno aqui, Paulete. Vou te fazer uma... Bota um chimo. Uma pergunta. Só não morde a língua pra não morrer envenenado, hein? Não, 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 não. Vou te dar uma... A ideia até não é minha. A ideia até não é minha. Eu depois até posso dar o crédito de quem é. Mas não no ar. Mas vou dizer aqui uma troca que eu acho que o Corinthians faz. E seria muito bom. O Inter dá o Potker e o Corinthians dá o Bocelli. Ah, espetacular. Bom, o Corinthians tentou, né? O Potker. O Inter brigou com o Corinthians. E o Corinthians faz. Essa é muito boa. Essa é o top também. Acho que... Não sei se o Corinthians troca, mas o Corinthians brigou pra ter o Potker na época dele da Ponte Preta brigou. Qual é que é a troca? Eu acho que o Corinthians faz. O Potker pro Bocelli. Vai o Potker pro Corinthians e vem o Bocelli pro Inter. Mas o Bocelli não tá jogando o Corinthians e o Potker não tá jogando o Inter. Chegou o jogo. Vocês querem detonar a carreira do Péglow mesmo, né? Ele não vai jogar nunca. Não, mas o Péglow não é dessa função. É, mas não vai ter lugar. O Péglow é de lado ali. Ah, não, mas não vai jogar agora. O Pato também não é centroavante, né? Chegando o Pato. O Pauletti... Pois é, mas tu acha que chegando o Pato vai jogar o Péglow? Não, não. O Bocelli até, Pauletti, foi... Foi porque chegou o Jô. E o Jô daí é titular absoluto do time. É isso aí. O Inter quer um 9. O Bocelli tá machucado. Tá machucado. Já tá voltando. O Inter quer um 9. O Bocelli é 9. O Corinthians não quer um 9, porque ele já tem o Jô. E é o Jô que vai jogar. O Jô faz gol todo jogo. O Jô e o Corinthians é uma relação de amor. O Jô lá no Corinthians, ele joga mesmo. Vai morrer jogando no Corinthians. O Bocelli voltou ontem. Ele já tá usando aquela máscara de proteção. Lembra daquela agressão do Zidane? Acho que foi no Materazzi, né? Isso. Cabeçada. E que a gente nunca soube exatamente o que o Materazzi falou. Depois se diz que parece que ofendeu o Armando Zidane. Eu pergunto pro Pauletti aí, que foi jogador e dos bons. O que será que esse cara do Atlético diz pro Potti pra ele ficar tão bravo assim, Pauletti? Pois olha, sabe que essa é uma questão interessante. Porque as ofensas durante o jogo, vocês todos sabem disso, né? Elas são recorrentes. Elas têm momentos que são mais quentes e momentos que são menos quentes, né? Me parece que o Potti quer tá com... Ele, ele tá com um problema e extravasou naquele momento ali. Pareceu, né? Me pareceu. A maneira comercial do grabado, cabeça baixa... Isso me remete muito, Pauletti, ao documentário. Agora o Last Dance do Chicago Bulls, que mostra o Thrashtalks, que eles chamam na NBA. Que é assim, o cara xingando, falando que o outro é ruim. E é normal, né? O cara tá ali competindo, ele vai... Aí cabe ao jogador também ter o controle emocional, né? Eu ouvi a entrevista do jogador do Atlético Goianiense ontem na televisão. Ele falou... Ele tava bastante chateado. Ele falou, pô, se é comigo, eles acabam com a minha carreira e tal. Mas como é jogador do Inter, não vai acontecer nada. Mas o cara foi muito ofensivo comigo e tal. O jogador fez um desabafo. O jogo do Atlético. E eu soube que o Potti teria pedido desculpas pelos companheiros. Isso, o Alessandro Barcelos falou isso logo depois do jogo, quando ele foi dentro dos coletivos. Isso, esse é tipo de agressão. Na verdade, a imagem... Esse é tipo de agressão, se note. A imagem, ela... Claro. Esse é tipo de atitude aquela que envolveu a mãe. Entendeu? Pro cara ficar tão bravo assim, a ponto de agredir o outro, é coisa de família. Eu não sei, porque na verdade, né, o Benfica, se a gente olhar bem o lance... Claro, que o que o Pottker disse ou o que o Pottker ouviu, a gente não sabe. Mas o lance foi com o Prachedes. Ele não tinha nada a ver com a história. Prachedes comete uma falta. Então, o Prachedes cometeu uma falta e segurou a bola ali, porque... Ou a bola... Não, ele tentou evitar e não conseguiu evitar o lateral. A bola saiu pra lateral e ele ficou ali fazendo aquela, né, que ele cerca a Lourenço na bola. O cara do Atlético Goianiense chegou pra cobrar o lateral rápido, porque o Atlético tava perdendo o jogo. E o Prachedes ficou naquela e o cara empurrou o Prachedes. Ele não agrediu, empurrou o Prachedes. E o Prachedes caiu, fez aquela onda toda ali normal. Aí formou-se o bolo. E esse jogador que foi agredido pelo Pottker, ele ficou parado na frente, protegendo o seu companheiro que tava caído. O cara que empurrou o Prachedes, que foi cercado pelos jogadores do Inter. O Pottker entra no meio e dá um soco no cara. É isso que ele faz. Ele entra no meio da confusão e mete a mão na cara do sujeito. Isso é uma ação extrema, assim, que a gente só entende se aconteceu algum xingamento. Senão não tem, porque como o Pauletti falou, xingamento acontece o tempo todo. E na frente do juiz. É, o risco total. Mas isso também é o jogador, meu filho. Na frente do juiz. É o jogador que tá, ele já tá desequilibrado. Ele já tá desharmonizado, vamos dizer, né. Tá pressionado, né. Sua tese tá correta, acho. E aí ele se travaza num lance inesperado. É isso que termina acontecendo. É, é verdade. Então, o que vocês acharam do Tassiano ontem? Tio, eu acho que esse Tassiano aí é um jogador de segunda linha e o Renato tá elevando como se ele fosse um jogador solução. É, não entrou bem, né. Não, ele não é um grande jogador, né. Ele não é jogador pro Grêmio, na minha opinião. Pois é, eu também acho, Marco. Ele é de grupo. Robin, vai ser opção, inclusive, pra domingo agora. Eu espero que ele seja, né, ô Pauletti. É outro que a gente tem. É outro que eu tô com uma curiosidade muito grande pra ver qual robinho o Grêmio contratou. Qual robinho? O robinho do auge do Cruzeiro? O robinho que o Mano Menezes levou pro Cruzeiro? Ou o robinho que tava atirado lá no Cruzeiro agora? Eu não sei qual o robinho que o Grêmio contratou. E o Thiago Neves, eu acho que... Eu gostava muito dele. Dentro da toalhinha, Sinotti, eu acho que o Thiago Neves e o Potker, eles devem ter encaminhado a saída, né. Porque não tem mais porquê manter nenhum desses dois jogadores, né. O Thiago Neves? O Potker ainda... Não. É. O Renato falou ontem que vai continuar dando sequência pra ele. Ah, pois. O Renato elogiou a sua saída, né. O Renato disse que o Thiago Neves entrou bem no jogo, né. É. Eu não sei qual é o jogo que o Renato viu. Mas eu acho que... Não, ele vê o jogo que serve pra ele. Claro. Tanto é. Quem tava bem era o Jean-Pierre, que ele tirou. E não é a primeira vez, né. Isso do Jean-Pierre me causa... Assim, a gente olha e sabe que ele não jogou, por exemplo, alguns jogos que tinha situação do pai dele. Ele é muito ligado ao pai dele. Mas contra o Corinthians, por exemplo, quando o Jean-Pierre engrenou na partida, colocou bola no travessão, tava criando ainda mais oportunidades, foi lá, sacou o Jean-Pierre. Contra o Flamengo, tava bem o Jean-Pierre, foi bem o Grêmio no primeiro tempo. Aí depois já foi lá, colocou o Thiago Neves no lugar. E são jogadores muito diferentes, né. O Thiago Neves é muito mais atacante que o Meia. O Grêmio perdeu todo o controle da partida. Enfim, são coisas que o Renato vê, né, que ele explica pela ótica dele, é claro. Mas que eu não consigo ver tanto sentido. E aí depois ele falou, a gente tem 50% de aproveitamento, estamos brigando pelo título. Quem tem 50% tá brigando pelo título. Mas com essas atuações, sinceramente, o Grêmio tá brigando pelo título, né? Tem uma sequência muito boa. Eu não vejo ninguém jogando bem, viu, Gabriel. Também não concordo, também concordo, Serginho. Não vejo ninguém jogando bem. Eu acho que o Inter é candidato, o Grêmio é candidato. Apesar de já ter jogado pontos no lixo, o Grêmio é candidato. O Atlético é candidato. Isso é eu mais quem. O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo tem o melhor elenco, né. O melhor elenco é o do Flamengo, só que tem que jogar. É uma competição muito parelha, né. É muito parelha a competição. Por isso que eu acho que a gente não pode, às vezes, ser tão definitivo assim. Sabe, tem que ter uma competição muito longa. Vai ter muitas oscilações. Não, não. Por acaso, ontem o Galo perdeu pro Botafogo. Bem, o Inter perdeu há menos de uma semana pro Fluminense. Pois é. Eu posso estar errado. Espero não estar cometendo nenhuma injustiça. Mas, como o Sérgio disse há pouco aí, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Renato tem algum probleminha com o Jean-Pierre. Eu acho que ele tem. Algum problema, sei lá, ele não gosta muito, ou ele não concorda com alguma coisa que o Jean-Pierre fez, ou que já fez, faz ou que já fez. Mas, eu particularmente acho que há um certo probleminha de relacionamento. Até pode ter, né. Isso é normal. Normal em qualquer ambiente. Agora, não é inteligente, né. Você transferir pro gramado qualquer divergência fora de campo. Aí tá sendo ruim pra ele mesmo, Renato. Certo. Eu concordo contigo. Até porque o Jean-Pierre só pode ajudar ele, né. Só pode ajudar. E o Coutinho, Pelé e Coutinho, diz que não se falavam, diz que se odiavam, um não aguentava a cara do outro. No entanto, foi uma dupla, maior dupla da história do Santos. Às vezes, tem que passar por cima, né. Eu já trabalhei, eu já trabalhei em outros ambientes, né. E até não é na imprensa, vou ser bem sincero. Embora na imprensa também já tenha tido um ou outro probleminha. Mas não na imprensa. Eu trabalhei em outras atividades que eu tive com pessoas que eu não convidava pra ir na minha casa jantar. Mas que eram excelentes profissionais e a gente convivia bem profissionalmente. O meu trabalho interessava pra ele e o dele pra mim. Isso aí é comum. Não, não é. Trabalhar em imprensa é que a metade dos caras não se davam com a outra metade. Pois é. Os caras se odiavam. É, então. Tá louco. Agora, um jogador, cara. Você sabe bem disso, né. Um jogador que, ah, como é chato falar isso. Porque os times têm uma estrutura montada, mas que merecia uma sequência maior. É esse Isaac, né, cara. Ele perdeu um gol, mas a jogada que ele fez foi sensacional. Ah, joga muito, né, perfeito. Ah, esse cara é o chamado enganche, Marco Antônio. É, o cara sente uma velocidade extrema que parte do meio de campo praticamente com qualidade. Olha que pena esse cara não ter sequência num time de futebol, hein. Mas ele vai ter agora, né, Benfico. Vocês vejam bem. Essa lesão de 45 dias do Diego agora. Ah, tá perfeito, Paulo Antônio. Aí a gente lamenta pelo Diego Souza, que é uma peça fundamental na equipe do Grêmio, né. E vinha muito bem, né. Muito bem. Mas ele vai jogar o Isaac agora. Mas vai mudar muito a característica que o Grêmio vinha aproveitando, né. No próprio jogo contra o Flamengo, né, criou algumas boas oportunidades com o cruzamento. Que o Diego Souza ajeitou uma bola pro Alisson logo no início do jogo. O Alisson chutou pelo lado. No próprio lance do gol, o Alisson pega a bola e o Diego Souza faz aquela chamada parede do basquete. Porque ele segura o Léo Pereira e o Pepe passa por trás dele. Isso o Grêmio vai perder e vai ter que se readaptar, né. Com esse período fora do Diego Souza. A gente tá esperando até a confirmação. Deve ser aí pelo menos, creio que 30 dias. A informação que a gente tem é de um grau 2, né. A lesão de grau 2. O Bolete falou 45 dias fora. É, a gente tá aguardando a confirmação, mas é pelo menos 30. A expectativa pode ser até maior. Marcão, se foi realmente, mesmo que seja uma leve distensão do posterior da coxa, é no mínimo 45 dias. Porque o grau 2 já é um pouquinho maior, né. Tomara que o Isaac não sinta, porque tem aquela coisa, né. Uma coisa é você entrar com a responsabilidade de pegar a vaga de um titular. E a outra é você entrar no decorrer do jogo. Essas coisas são muito diferentes. O jogador às vezes sente. Se o Isaac não sentir, o Grêmio vai estar muito bem servido. E tomara que o Renato não queira fazer dele um centroavante fixo. Não, Isaac, fica lá no meio do zagueiro. Tomara que o Renato deixe ele jogar como ele joga. E é flutuando pelo gramado e chegando com muita força na frente. Bem, fica. Eu até tive uma conversa outro dia com o César Cidade Dias. Logo depois do Grenal. Porque eu tinha uma informação de que ele começaria o jogo, Isaac, porque ele tem muita personalidade. E eu não sei por que mudou. Agora tem um jogador que se recuperou, parece. Tinha uma dúvida no time do Grêmio. E acabou. Não, era o Everton que o JJ tinha pedido pra não jogar. Ah, exato. Exato, exato. E aí acabou jogando o Everton. E aí o Isaac e o César perguntaram. Pô, mas vem cá, onde é que tu tirou isso? Falei, não, a informação que eu tenho é que ele treinou, ele tinha treinado no time de cima e que iria pra começar o Grenal porque tem personalidade. Então isso é um ponto positivo. Tomara que isso não fizesse. O Renato mesmo citou, né, na coletiva pós-clássico. Falou que tinha treinado com o Isaac, mas aí teve toda a questão do Everton que pediu pra jogar. Isso, isso, isso. De fato ele tava pra jogar mesmo, na frente do Pepe, inclusive, naquele momento. Aliás, meus amigos... Eu tô louco pra ver craque jogando futebol. O meu amigo Alva do Guimarães mandou uma questão que eu acho que é importante. Ele tá me dizendo assim, vocês não acham que o Flamengo tá sentindo muito a falta da torcida? Não, pode ser. Não, pode ser. Mas quando joga fora também, né? Se bem que o Flamengo tem torcida em todos os jogos. Uma coisa que me chamou a atenção... Eu acho que a torcida faz falta. A torcida faz falta pra qualquer clube de massa. Flamengo, Grêmio Internacional, Atlético Mineiro. A torcida... Corinthians. A torcida só não faz falta pro Bragantino, que não tem. Uma coisa que me chamou a atenção... É, o Matel não é. É verdade. Uma coisa que me chamou a atenção... É verdade. Marco Antônio e companheiros no posicionamento do Flamengo. O Flamengo, ele não exerce a marcação alta que exercia no tempo do Jesus. Ele é um time que marca no seu próprio campo. Ontem, o Grêmio, é verdade, que tinha o domínio do jogo, mas o Grêmio não conseguia penetrar na primeira etapa, com exceção do gol, porque todo mundo volta. O Everton, o Ribeiro voltava muito, a Rascaeta voltava muito. Então, o Flamengo perdeu um pouco da profundidade. Isso é uma questão de técnico pra técnico, né? O Domec gosta mais de rechear o meio de campo e daí sai trabalhando a bola. E dá pra ver que em alguns momentos, até, Benfica, a gente via, por exemplo, o Domi não gosta de fazer a saída com três. E o Arão toda hora tentava ajudar os zagueiros, porque ele passou um ano treinando com o Jesus falando, ó, você ajuda aqui os zagueiros, baixa pra ajudar eles, mas o Domi não queria. Então, é algo que, no fim, vai levar tempo, né? A filosofia do Domi é muito diferente da do Jesus. Eu acho que o Sérgio Boas tem razão. Ficou muito claro isso. Acho que o Domi vai dançar a valsa da Deus rapidinho. Tem muito recado, hein, Gabriel? O Maurício Prado, ontem, estava dando um esculacho nele. E a gente sabe, tudo bem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Aliás, eu gosto desses modelos que eles chocam, de certa forma, porque com o passar do tempo a gente define se são bonitos ou não, mas no primeiro momento ele causa exatamente isso que tu tá perguntando. Ele causa uma sensação de contrariedade, né? Não, eu não disse isso. Estava vendo aqui as imagens, né? E os outros três clubes. E o Inter que manda para o Paulete a camiseta. Para que ele experimente. Qual é o teu tamanho, Paulete? G? M? Acho que é M? Acho que é M, nem sei mais, deve ser M. Como não sabe? GG! Não, G... É, com a parada, se continuar mais... Se mandar para mim, manda extra X. Marcos. Para mim é BG. Mandei lá no grupo as outras. Bem grande. Barriga grande. O Gabriel mandou. É. Olhando a foto que o Gabriel mandou da camisa do Internacional, eu achei que ela ficou mais bonita no corpo da moça, viu? Do que no corpo do rapaz. Ah! E deu da Alessandra ali, ó. Ah! É. A moça é bem bonita. Paulete gostou dessa. Qual? Do D'Alessandra. Do D'Alessandra. Do D'Alessandra? É. É. Eu nem fui até lá, ó. Quando eu vi, quando eu vi aquele cavanhar que eu parei. Que medo. Vem cá. Ô, Paulete. Eu acho que o caminho do D'Alessandra é esse aí, né? Ele vai ser o modelo da nova camisa, vai ser o representante do Inter junto à torcida, porque no time ele tá ficando completamente afastado, né? Pois é. Até foi o comentário do Sinote e do Boaz no início, né? Sim, sim. Me parece que o Eduardo Cudê chegou a uma conclusão que alguns de nós já tinham chegado. O D'Alessandra já cumpriu a sua missão no clube, né? E hoje em dia, se tu precisares de um jogador pra mudar o jogo, ou pra acelerar o jogo, o D'Alessandra não tem mais esses requisitos. Me parece que ele tá encerrando dignamente a passagem dele pelo Inter. É, eu acho que sim. E aí parece que se resolve um problema também da direção, né? Se vencer a situação, vencer a oposição, que era justamente essa pressão externa de ter que renovar o contrato. Eu acho que o torcedor também vai ver assim que tá chegando ao final de uma carreira que foi muito legal, mas um dia tinha que terminar. Não, foi muito legal a passagem dele pelo Internacional, né? A carreira dele, a torcida, o tem como um grande ídolo, né? E o cara conquistou muita coisa. Aliás, Marcão... Tem as brincadeiras. Elogios à direção do Inter, né? Nessa condução da substituição do Guerreiro, né? Eu tenho sido um crítico aí algumas vezes e elogio outros também, não tem problema. Mas acho que a diretoria do Inter foi muito coerente e serena, né? Na garimpagem aí e buscou um excelente reforço, né? Ah, não há dúvida disso. Já que falamos aí do D'Alessandro, Marco Antônio, eu uso uma expressão do D'Alessandro, uma promoção dele, pra elogiar a direção colorada. Lance de crack. Assim como havia sido com o Guerreiro. E torcendo pra que o Internacional de fato consiga, como Pauletti ressalta, fazer um trabalho de vestiário pra mobilizar o pato. As ferramentas ele tem, como diz o Sinote. Se colocá-las em prática, vai ser um baita reforço. Brincadeiras na internet tem em todo momento, de tudo que é lado. Tem uma brincadeira que apareceu agora aqui na minha TL. a camiseta do Inter, essa nova, comparada a um salgadinho que tem no mercado aí, que é da mesma cor. Riscadinho, sim. Os caras são rápidos, né? Não, não. Brincadeira. Eu não entendi primeiro, depois fui ver. Será que é grenista? A internet? Não, é. É grenista. O problema é que frequentemente era usada por tu mal, né? É, não, não. Aqui não é mal. É brincadeira só, né? Não, não. Não, Marcos. Não entendeu o que eu falei? Quando a internet é usada pro bem, e no seu caso, ela é maravilhosa, né? Claro, claro. Nesse caso, ela foi muito boa. O que eu acho terrível que acontece na internet, eu tô tirando da minha rede de amigos aí, esses caras que põem notícia fake sobre partido político, sobre o governo, sobre Covid-19, toda hora tem uma notícia dessa. Eu tô eliminando esses caras porque eu não aguento mais, só atrapalha a vida das pessoas. E as pessoas fazem isso com segundos de interesse, com maldade, né? Inventar coisas o tempo todo aí. Nem vou falar pra um lado ou pro outro, é pros dois lados. Não quero saber. Tô eliminando todos esses caras aí. Mas as boas brincadeiras são bacanas, né? Hoje tinha uma piada legal que eu achei... Aqui em cima tá frio. E aí, no sexto lugar, como é que tá? Era brincadeira de Colorado. Sacanemos os gremistas. O Júlio Ribeiro que mandou isso até, Marcão. Júlio Ribeiro, isso mesmo. Foi ele, né? Muito criativo, foi Júlio Ribeiro. Tá na hora da gente dar um troco também, que faz bastante tempo que nós só tomamos, né? Não, claro. Tem pra todo mundo, né? É. E tu imagina o Júlio Ribeiro, como é que tá, hein? Tá. Ele tava louco. Não, o bom é que... E é bom fazer já, porque o campeonato termina logo ali em fevereiro. Tá bom. Bom, Sérgio, com essa fechamos o programa, tá bom? Tá bom. Um abraço, valeu. Em fevereiro de dois mil e vinte e um. Marcão, Marcão. Se não parar, nada. Marcão. Fala, meu! Que saudade. Tem um cara que tá aqui, ó. É. Que tá com, se tu precisar de empréstimo. Opa. Pode ser até consignado, ó. Ele tem, ele tem nota em IENs, que pode escolher. É. Que é em franco, antigo, francês. É. Marco, alemão. Dólar. É. Ele jogava muito, viu? É. Jogava muito. Marcão, tu tem que ver a calça que tá o Milton Cardoso. Imagina. É de Napa italiana. Ah, aquela verde? Hein? Aquela calça verde? Não, não. É uma que o Pato usa, que eu peguei junto com o Pato. Quem é que tá aí contigo? Hein? É esse aqui que tá te falando contigo. Ah! Pauletti. Ei. Vou te ligar em seguida. Tá bom. Um abraço pra você. Fazer um valeriano aí. Um abraço, Marcão. Grande Milton, um abração. Vem o Milton Cardoso. Bastidores do Poder aqui na Bandeirantes. Tchau. Até amanhã.